Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina Vaidosa e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com essa base da Renew, a base Age Transformation Foundation. Espero muito que vocês gostem. Então gente, antes de eu começar a compartilhar aqui a minha experiência com vocês sobre essa base, vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito. Sejam muito bem-vindos, tá? E já deixa seu gostei aí embaixo também para mim. Então vamos lá conferir a resenha. Então gente, ó, essa é a embalagem bonitinha aqui dessa base da Renew. Eu paguei R$70 nessa base, um precinho salgado, né? Mas como ela promete ser uma base de tratamento, eu acho que super valeu a pena o investimento e vamos lá. Eu vou ler aqui, olha, vem nesse tubinho de vidro. A embalagem dela é bem bonitinha. Aí aqui na frente, né? Fala qual que é a base. Renew, base transformadora intensiva. Fator de proteção 15 e ela vem com 30 gramas. Aí aqui vem as instruções, instrução de uso, né? Pressione a válvula várias vezes. Aplique o produto sobre a pele limpa e seca. Minha pele está limpa e está seca. Usando ao ponto dos dedos uma esponja ou um pincel para a base até alcançar uma aplicação uniforme. Durante a primeira semana de uso, aplique pequenas quantidades do produto em dias alternados. Para o melhor resultado, utilize os produtos todos da linha Renew. Aí eles falam aqui, esse produto não é protetor solar. Apesar de ter proteção, ele não é protetor solar. Você precisa de usar um protetor solar. Aí aqui fala, maquiagem com tecnologia Renew, testada e comprovada. Renew, base transformadora intensiva. Fator de proteção 15. Possui a inovadora tecnologia 4D. Que proporciona instantaneamente uma pele com aparência natural e mais jovem. Com uso contínuo, suaviza as linhas finas de rugas. Essa questão não dá para saber, né? Porque é só com o tempo que a gente vai poder avaliar. Faz mais ou menos um mês que eu estou usando. E não deu para perceber nada ainda com relação a isso de redução de linhas finas de expressões. Deixando a pele com aparência saudável e radiante. Possui cobertura natural, enquanto corrige imperfeições. Com o passar do tempo, pele hidratada, macia e revitalizada. Fórmula de textura leve que dura até 8 horas. Testada por dermatologistas, não comedogênica. É bom isso, né? Que ela não obstruze os poros. Então vamos lá, eu vou aplicando ela no meu rosto e vou falando com vocês conforme a gente for aplicando. Eu vou utilizar aqui, gente, esse recipientezinho, né? Essa telinha de plástico para colocar o produto e espalhar no meu rosto, tá? Olha, ela vem assim com esse pumpzinho. Aí eu vou colocar aqui, ó. Cinco pumps eu coloquei e vou aplicando no meu rosto. E vou conversando com vocês. A esponjinha que eu vou aplicar, essa daqui, ela está umedecida. Então vamos lá começar a aplicar. Ah, eu esqueci de falar para vocês, o meu tom, o bege médio, tá? Pronto, gente. Já apliquei na metade do meu rosto, né? Dá para vocês verem aí, ó, a diferença de um lado para o outro. A cobertura dela é super leve, muito leve, como vocês dão para perceber. Mas tem uma cobertura legal. É como a própria base fala, né? A cobertura leve e natural. E eu acho que ela cumpre, sim, esse quesito de ser leve e ser natural ao mesmo tempo. Muito bom. Gostei esse ponto da base porque ele realmente cumpriu o que prometeu. Agora eu vou aplicar do outro lado e já venho conversar com vocês. Pronto, gente. Já terminei de aplicar. Olha como ficou meu rosto super iluminado, radiante. Acabamento super natural essa base, gente. Maravilhosa. Já adianto para vocês que eu super amei essa base. Pelo simples fato dela cumprir o que ela promete na questão da cobertura, da textura, do acabamento. Super boa. Interessante essa base também, gente, que ela não marcou também, né? A proposta dela é deixar a pele mais bonita. Ela não marcou as linhas de expressões. Talvez pelo fato também dela não ser mate. Ela não é mate, tá? Para você que tem pele oleosa. Minha pele é super, super oleosa. Ela não é mate. E ela também demora um pouquinho a secar. Já faz um minutinho que eu apliquei. Ela ainda não secou ainda, tá? Dá para ver, né? Que ela está com um glowzinho na pele. Ela demora um pouquinho para secar. E é muito interessante, né? É sem falta. Eu tenho que aplicar um pozinho para selar essa base. Mas até aí tudo ok. Porque ela não promete ser mate. Ela promete ser uma base transformadora. Uma base para tratar a pele. Que ao longo do tempo ela vai deixar a pele mais bonita e mais jovem. Ela não marcou minhas linhas de expressões. Mais uma vez falando. E também não marcou os meus poros. No nariz, as bases geralmente sempre marcam os poros do meu nariz. Eu não sei o que é que tem no meu nariz. Mas geralmente quase todas as bases marcam os poros do meu nariz. São poucas as bases que não marcam. Essa não marcou. Eu acho que quem tem pele seca, mista a seca, vai amar essa base. Porque ela deixa a pele com acabamento muito natural e muito hidratada. Essa é a sensação que eu tenho. E não deixa a sensação de pele pegajosa não. Eu tenho a sensação de pele hidratada. E a sensação que eu tenho é que eu não tenho nada no meu rosto, sabe? De base. Realmente ela é uma base para tratamento, né? Para quem eu aconselho essa base? Para quem tem pele de seca, mista a seca, né? E para quem tem pele, para quem tem idade mais de 30 anos. Como é o meu caso, eu tenho 32 anos. É bom ter uma basezinha assim para você usar. Como ele fala aqui, né? E alternando para que você possa tratar na sua pele. E prevenindo, né? O envelhecimento da pele. Para quem tem mais de 30 anos, eu acho que é super válido o investimento nesse produto. Apesar desse que é um pouquinho caro, né? Mas eu acho que acredito que ela vai render bastante. Porque como eu não vou usar direto, de vez em quando. Aqui é para ser usada. Então, super válido. Então, gente. Será que compensa investir nessa base? Eu acho que sim. Super compensa, como eu acabei de falar. Para você que tem pele seca. Para você que tem mais de 30 anos. Eu acho que vale a pena, sim. Você dar uma investida numa base boa. Para você ir tratando a sua pele. Ao mesmo tempo que você se maquia com a maquiagem bem natural. Para o dia a dia, ela é super boa. Estou usando ela no dia a dia. Se você já usou essa base, gente. Comenta aqui embaixo para mim. Qual foi a sua experiência. Se já faz tempo que você usa. Comenta aqui embaixo. Se realmente ela deu uma reduzida nos sinais. Nas minhas finas de expressões. Comenta aqui embaixo para a gente poder saber. E trocar algumas experiências aí, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa minha partilha aqui com vocês. Mais uma resenha de base. Será que vale a pena o investimento? Eu acho que sim. Apesar de ser um pouquinho salgado. Mas eu acho que vale. Porque é um tratamento para a sua pele. E produtos da Renew, né? Todo mundo sabe a qualidade. É muito bom. Se você tiver um dinheirinho. E se você quiser investir. Com certeza vale a pena. Você não vai perder seu dinheiro. Você não vai jogar seu dinheiro fora. Então foi isso, gente. Que eu quis compartilhar aqui com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que eu posso ter ajudado vocês aí com alguma dúvida. Com alguma informação, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Grande beijo. Tchau, tchau.